O Preventório tem um DJ Tu quer nove, o quer nove é esse amor Que luto do toio Que me toca bravo pra espirar Basta muito de nove Esse, 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 meu mano é minha O Preventório, Preventório, Preventório PML de nove O Preventório, Preventório, Preventório O EBL com diga toco Eu se bufoca da mamada com carinho Que só ela sabe dar O Preventório, Preventório, Preventório Passa a língua na piroca Dá vontade de gozar Me vi na bunda, pede tapa E que eu puxo teu cabelo O Preventório, Preventório Só você Fudeu, melhor que eu não tenho Só você Representou o meu bem O Preventório, Preventório Eu me lembro daquela linha vandiga E fui nela, dizia que era sua amiga Espeta, falava o tempo todo Que era melhor que você O Preventório, Preventório Confesso Diz que todas no teu bonde foi você Que foi você Que foi você que fez sucesso E dá sai que a prioridade é você E dá sai que a prioridade é você E dá sai que a prioridade é você E dá sai que 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 a prioridade é você E ZML, só mais amante do baileiro, Preventório, mena é gente amante, elas são abusadas minhas, mas elas tem que pegar visão Só vim te avisar, hoje tu vai mamar Nem tem que ser minha amiga, tu sabe não dá Tu vai se apaixonar, vou te fazer gozar Com a sequência de piroucada que tu vai levar Com a roupinha me instigar Eu gosto quando deslizar a minha pique me faz delirar Com o pau te ama de verdade, gostei disso novinha E minha responsa eu vou resolver Não, 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 não quero engravidar Você E o preço que tu paga é engolir minha porra com vontade Eu sei que eu gastarei de sacanagem amante Só tem que chupar E a fiel tem que sentar E o preço que tu paga é engolir minha porra com vontade Eu sei que eu gastarei de sacanagem amante Tem o seu papel Mas a prioridade é da fiel O Preventório, 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 Preventório O Preventório, Preventório, Preventório O EBL consigo a tocar Eu sinto falta da mamada com carinho que só até ela sabe drar O Preventório, Preventório, Preventório Quando a juro passa a língua na piroca da vontade de gozar Eu vi na bunda, pede tapa aí que eu puxo o teu cabelo O Preventório, Preventório Só você fodeu, melhor que tu não tem Só você representou o meu bem O Preventório, 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 Preventório Que dá pra sair, que dá pra sair Que a prioridade é você O EBL, só mais amante do baile do Preventório Menor é cheio de amante Elas são abusadas minhas mas elas tem que pegar visão O Preventório, Preventório, Preventório Sobe no teatro que dá Hoje tu vai mamar Nem tem que ser minha amiga tu sabe não dá Tu vai se apaixonar Vou te fazer gozar Com a sequência de pirocada que tu vai levar Com a voltinha me instiga Eu gosto quando deslizar na minha pique me faz delirar O pau te ama de verdade Gostei de tu novinha Gostei de tu novinha Minha responsa eu vou resolver O Preventório, Preventório, Preventório Não, não quero engravidar você Eu penso que tu paga é engolir minha porra com vontade O Preventório, Preventório Eu sou feito do gastar é de sacanagem amante Só tem que chupar E a fio tem que sentar Eu penso que tu paga é engolir minha porra com vontade Eu sou feito do gastar é de sacanagem amante Tenha o seu papel Mas a prioridade é da fio Preventório, Preventório Preventório Obrigado.